O que era para ser um ponto de recolhimento de entulho da construção civil se transformou num verdadeiro lixão no bairro Castelo, na região da Pampulha. Os moradores estão desesperados e pedem uma solução da prefeitura para esse problema. De repente você vem andando tranquilamente pelo passeio aqui da avenida Heráclito Mourão e se vê obrigado a vir para a pista. Isso porque a calçada está lotada de lixo. Olha só, e tem de tudo por aqui. Resto de sofá, pneu, garrafas, plásticos, resto de poda e principalmente aquele amontoado ali de lixo doméstico que quase sempre está assim, olha, lotado de moscas. Esta é a unidade de reposição de pequenos volumes da prefeitura de BH Regional Pampulha. Segundo os moradores, há mais de quatro anos a atividade tem judiado de quem vive por aqui. Os vizinhos dizem que o lugar deveria receber apenas entulho de construção. E pelo visto, não é isso que acontece. Em pouco tempo no local, vimos alguns carros e carroceiros fazendo descarte de todo tipo de material. Aqui você chega, é um local onde pode jogar esse tipo de lixo, como é que é? Aqui é da prefeitura, né? É? É. E o que eles falaram com você quando você chega? Aqui é só para carroça. Era só para carroça, só que a prefeitura liberou o caminhão entrar e virou essa bagunça que está aí. E esse tipo de material, ele não poderia estar sendo descartado aqui, né? Tinha que ser só resto de construção. Você tem noção disso? Não, isso tem que olhar coisas lá, né? É, mas sempre deixaram vocês jogarem isso aqui? Sempre. São 120 famílias que moram nos condomínios ao lado da unidade, que também tem fundos para a rua Afonso Ferreira. Cerca de 500 pessoas que são afetadas diariamente. Com mau cheiro, porque recentemente eu verifiquei que também estão jogando animais mortos aqui nesse lugar. Algumas pessoas com má fé até o fogo. Vem fumaça aqui também para o prédio. Contamina ali o apartamento. A gente tem problema aí de respiração. A gente teve que contratar pessoas para colocar essas proteções na janela porque a gente não conseguia dormir de tanto pernilongo e mosca que tem. Tem morador que passou mal, já teve doenças aqui dentro aqui, chique o ônibus, um monte de coisa, entendeu? Então, dengue também, entendeu? Então, para a gente ficar até brincando, né? Para a gente ter que descer com a raquete na mão aqui. Um dos garis encarregados pela unidade tentou nos explicar o funcionamento do local. Vejo aqui na placa que está escrito unidade de recebimento de pequenos volumes. O que que seria esses pequenos volumes? Entulho, poda, madeira. Às vezes, assim, por exemplo, televisão velha, parte de material elétrico que eles jogam. Isso tudo é permitido? Então, tudo que está aqui dentro aqui, que a gente está vendo, é permitido ou só material de construção? De menos lixo doméstico, entendeu? De menos lixo doméstico. Isso. Às vezes pode acontecer que depois que a gente vai embora sempre, né? À noite, eles pegam e jogam fora, jogam algumas coisas aí que a gente não está vendo mais. Ele também falou que há promessa de que em breve a unidade seja desativada. Ele disse que vai fechar isso aqui no dia 1º de fevereiro. É, dia 1º de fevereiro. Pelo menos o que falaram para a gente. Mas os moradores, que sonham em ver o lugar transformado em uma pracinha, não acreditam nessa notícia. Porque a promessa não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, entende? Então, essa coisa já vem se arrastando por muitos e muitos anos. A SLU informou que a unidade de recebimento de pequenos volumes do castelo será desativada e transferida para o bairro Paquetá no dia 1º de fevereiro.